Fala aí galera que curte o canal Cifra, Samba e Pagode. A música de hoje vai ser É isso aí, música Cilada. Então compartilha, se inscreva no canal, dá aquele like e vamos que vamos para a música, beleza? Vou te ensinar a ler lá solo da introdução, solo do refrão e vou ensinar você a tocar harmonia por partes, para você não esquecer como na hora de tocar, vai aprender legalzinho, beleza? Bora lá, solo da introdução da música Cilada, esse foi o solo da introdução, vou passar a tabula tudo certinho para você, não te esqueça não, vai ficar legal. Sol do refrão E aí você vai repetindo lá conforme vai dizendo aquela parte, aquela parte que fala assim Beleza? Na parte da música, a gente vai tocar o acorde de Lá menor, vamos tocar Sol maior, Dó maior, Si menor com quinta, E sétima, Mi com sétima. No Mi com sétima a gente pode fazer esse Mizão aqui na hora aqui ó Vamos fazer esse Mi aqui, certo? Fica ligado E volta com o Lá menor Que é mais ou menos aqui ó Essa é a primeira parte, beleza? Na outra parte da música que diz assim ó Inocente Então, aqui tem uma subitinha aqui e a gente vai fazer um Lá, pestana, dedo aqui ó Am, depois aqui, Lá com sétima, Ré, aí tem a paradinha, Si menor e o Mi com sétima E o Mi, pode ser Mi com sétima assim, pode ser assim, beleza? Vou tocar aqui pra você ver 1, 2, 3 e... Agora a gente vai pro refrão da música O refrão, no refrão vai ser Lá menor, Fá com sétima, Lá menor Eu gosto de fazer esse Lá menor aqui pra deixar esse dedo livre aqui Que ainda a gente pode fazer algumas coisas aqui com esse dedo Com outras aulas a gente vai ver legal Ó, Lá menor, Fá com sétima e o Mi de novo Use esse Mi aqui que ele é legal Mi com sétima, beleza? Bora lá Refrão Não era amor E aí repete a música de novo na outra parte da música Mas usa praticamente as mesmas coisas Beleza? Galera, se você curtiu essa música aí Se inscreve no canal, compartilha E vamos fazer esse canal crescer aí Legal? Fechou? Bom, juntando aí todas as partes ficam ali assim Desenvolve o coração No ar, no ar, no ar Vai conhecer o teu amigo Eu amarei Tem horas em E ela não sou o que me der Você é o povo Você me sube e perdendo No ar, no ar Outra parte Beco Refrão Oh, é amor Oh, é amor Oh, é amor Oh, é amor E a partir dessa aqui Esse pingala Fica legal no banho Valeu galera Aconte